O meu sonho, o meu canto, a poesia Fez-se ouvir em tom maior Minhas lágrimas sentidas Misturaram-se ao suor O meu corpo vibrando de inteira surpresa Ouvindo os solfeitos bailarem no espaço Envolvidos na beleza De requintados compassos Envolvidos na beleza De requintados compassos Sofri, lutei, passei Tantos caminhos nebulosos, sim Nos versos encontrei O que estaria tão perdido em mim Saudades e lembranças No coração toda razão e fim É sentimento e ninguém derruba Deus ajuda até o fim O meu sonho, o meu canto, a poesia Fez-se ouvir em tom maior Minhas lágrimas sentidas Misturaram-se ao suor O meu corpo vibrando de inteira surpresa Ouvindo os solfeitos bailarem no espaço Envolvidos na beleza De requintados compassos Envolvidos na beleza De requintados compassos Amei Até errei Eu fui a outra com orgulho, sim De fato Me entreguei Não reclamei A vida quis assim Um grande amor divino Sou o marido Que ficou em mim É sentimento E ninguém derruba Deus ajuda até o fim Amei Até errei Eu fui a outra com orgulho, sim De fato De fato Me entreguei Não reclamei A vida quis assim Um grande amor divino Sou o partido Que ficou em mim É sentimento E ninguém derruba Deus ajuda até o fim Paulo Pernando Pernando Gostérience Lela Vai